Olá, o problema de armadura em segunda, terceira, quarta camada, que é uma coisa que você vai ver em alguns projetos de engenheiros que não tem tanto conhecimento base, ok? Primeira questão aqui, eu tenho duas vigas desenhadas, viga da esquerda e viga da direita, beleza? As duas vigas tem 14 por 40, as duas vigas eu estou imaginando que você é K25, uma viga normal, tá? A questão é, vamos imaginar que essa viga tem uma necessidade de aço um pouquinho mais que 5 centímetros quadrados, ok? Aqui do lado esquerdo tem uma viga com 7 ferros de 10, uma viga com 7 ferros de 10, ela tem uma área de aço de 5.5 centímetros quadrados, ok? Aqui do lado direito tem uma viga com 2 ferros de 16 na primeira camada, mais um ferro de 12.5 na primeira camada. E a área de aço dela é de 5.25, ou seja, essa viga aqui tem mais aço, ela tem 4,5% mais ou menos de aço a mais. Agora tem a questão, o momento flator resistido com uma viga com 7 ferros de 10 é de 6.48 na força metro. Isso aqui é variável, tá? Mas eu estou estimando isso aqui, depois a gente vai ver que não é bem assim, pode dar menos, dependendo de quem está executando essa obra, dependendo se você está usando detalhamento real ou só detalhamento genérico de software, ok? Agora, o momento flator resistido dessa viga que tem 4,5% a menos de aço é 10,8% maior, ok? Entenda isso, essa viga suporta 10,8, quase 11% mais carga com 4,5% a menos de aço, ou seja, o aço dessa viga aqui tem uns 15% mais eficiente, ok? Qual que é a diferença dessas duas vigas aqui? A diferença é que o eixo dessa viga aqui está mais ou menos aqui nessas barras, está vindo no meio dessas três barras aqui, certo? Enquanto que, como o pessoal dizia aqui, mas está aqui o eixo das minhas barras, ok? Enquanto que aqui o eixo está mais ou menos aqui, então tem muito mais altura até chegar no eixo das barras. Qual que é o problema disso aqui? O problema é simples. O momento flator, e essa que é a questão, é um conhecimento secreto, que eu só ensino na aula de estática. Momento é força vezes distância. Quanto menor a distância do aço até o topo, o aço até a região comprimida, menor a eficiência dele. Para demonstrar a situação aqui, eu quero demonstrar também uma outra questão, que é o quê? Só vou me reduzir minha tela aqui, mas eu fiz uma planilha, usando o meu conceito de como eu tive isso na viga sem ábacos, ok? Eu fiz o quê? Eu fiz uma planilha onde eu lanço os dados da viga aqui, e aqui me dá o resultante, tá? Eu tenho resultados importantes aqui, tá? RSS, ar de concreto comprimido, e altura comprimida é só questão do meu método, ok? Então, isso que a gente pode esconder, tá? O que importa é isso aqui, certo? Na verdade, o D também é parte do método, mas a gente vai deixar ele visível por uma questão crítica. Agora, a questão é o quê? Primeiro, colocando um diâmetro de 10 milímetros, uma viga de 14 por 40, cobrindo 2 centímetros, do FCK 25, com os coeficientes de segurança, ok? E um eixo a eixo das camadas verticais, e esse é um problema grave que tem em detalhamentos, principalmente em detalhamento pronto de software, é o quê? Vai acontecer muitas vezes, você vai pegar projeto, onde vai estar assim, ó. Tem uma viga aqui, tá? Claro, essa acessão aqui, ó. Deu um corte lateral também, tá? Mas quem sabe, aqui tem umas 3 barras, e aqui tem mais 2 barras em cima. E daí está detalhado o quê? Está detalhado geralmente, quem sabe? Três ferros de 10, né? E aqui em cima tem dois ferros de 10, segunda camada, ok? Isso é um detalhamento comum de software. Agora, a questão é, nesses detalhamentos genéricos prontos de software, não é detalhado a distância entre os vergalhões, ok? Nos vergalhões horizontais, isso não é problema. Por exemplo, tem uma viga aqui, tá? Vamos pensar, se eu tenho uma viga na primeira camada, eu tenho três ferros, igualmente espaçados, ou, na primeira camada, esse ferro do meio aqui, ó, ele ficou mais perto do ferro da direita. Isso não é problema, por uma viga, desde que todo o ácido esteja na primeira camada. Agora, não importa, digamos, a distância exata que eu fiquei entre um vergalhão e outro, mas na vertical importa, porque vai modificar o D. A questão é, normativamente, a gente tem que ter, tipo, uma barra de 10 em torno de 3 a 3 centímetros e meio, dependendo do agregado aqui, certo? Essa que é a distância, a gente deveria ter. Geralmente, em obras, na prática, executado em torno de 5, ok? Geralmente, por quê? Porque não tem cota nenhuma, o serranheiro vai lá e coloca o que ele achar legal. O ferreiro, ah, eu gostei de 10 centímetros, ele vai lá e coloca. Já peguei projeto, visitei a obra, né? Peguei um projeto, era escrito em segunda camada, executar um lacom, 10 centímetros entre a primeira e a segunda camada. Por quê? Porque o engenheiro não falou com a distância entre as camadas, ok? Tá, vai colocar uns 10 centímetros para cima, que daí tem espaço para o concreto passar. Vai ficar mais fácil executar com 10 centímetros. Fizeram com 10 centímetros. Agora, eu quero demonstrar a questão na prática, a matemática que está por trás disso, ok? Vamos lá, então, voltamos para cá. A questão aqui é o seguinte, primeiro, eu fiz um cálculo aqui, uma viga de 14 por 40 cabe em 3 ferros de 10 nela, ok? A questão aqui é o seguinte, se eu colocar 2 ferros nessa viga, vai ficar tipo um momento flator resistido de 2.42 tonal da força metro, ok? Se eu pegar o momento flator resistido e dividir pela quantia de barras, vai dar 1.209 por barra, correto? Agora, quando eu coloco a terceira barra, ou seja, em vez de ter 2 barras, eu tenho 3 barras, eu não aumento em 50% da resistência. Por que não? Novamente, vamos voltar para a explicação aqui, mas a questão é, eu tenho minha viga aqui de concreto, certo? Eu tenho as primeiras 2 barras aqui, tá? O que vai acontecer? É que essas barras aqui, elas vão solidarizar com o concreto no topo, ok? Beleza. Dei, eu coloco uma terceira barra. A terceira barra vai solidarizar com o concreto que está um pouquinho mais abaixo, porque as duas primeiras já estão pegando o concreto do topo, entendido? Então, eu perco um pouco do concreto aqui e agora perco a caneta também. Mas a questão é, eu perco um pouco do concreto ali e eu perco resistência, entendido? Agora, eu coloco mais 2 barras aqui em cima, eu perco mais solicitação e não só as barras de cima perderam a altura, mas por elas estarem conectando com o concreto mais alto, eu perco a altura duas vezes. Entendido a questão? Então, eu acabo perdendo mais altura ainda com uma aço adicional. Agora, eu quero demonstrar a situação, demonstrando na planilha o que vai acontecer de efeito aqui. Que é o quê? Bom, quando eu pego, digamos, eu coloco as 3 barras na primeira camada e eu coloco mais 2 barras na segunda camada, o momento do ator que era de 3.5 vai para 5.2. Ele não é linear. Isso é importante a gente entender. E por ele não ser linear, você vai ter um enfraquecimento considerável aqui. Que é o quê? Que as duas primeiras barras, as duas barras aqui, cada uma suportava, essa aqui e essa aqui, cada uma suportava 1.2 tona força metro. Essa quarta e quinta barra aqui, elas estão suportando cada uma quanto? 0.873 tona força metro. Está entendido aqui? Agora, estou imaginando um eixo a eixo das camadas verticais de 5 centímetros. E se o pedreiro for lá e fizer 10? Bom, em vez de 0.87, 0.7. Então, pode ter uma diferença considerável aqui. Agora, vamos para a questão. Eu coloco o máximo, ou seja, eu coloco 3 barras aqui e eu coloco a terceira barra aqui. O que vai acontecer é que essas barras da segunda camada suporta apenas 0,846 cada uma. E quando eu vou começar para colocar 3 barras, 3 camadas, tudo com o máximo, se eu colocar, digamos, mais 3 barras aqui, o momento do resistir dessas barras aqui de cima, uma fileira aqui inteira, com 3 barras, eu suporto quanto? Eu suporto 3,54. Ok? Quando eu vou para 6 barras, eu não vou para 7,08. Não. Quando eu vou para 6 barras, eu vou para 6,08. Ou seja, essas barras aqui suportam 2,54. Ok? E essa terceira camada aqui vai de 6,08 para 7,612. Essas barras aqui suportam tipo 1,53. Entendido? Então, essa terceira camada aqui, ela tem menos da metade da eficiência da primeira camada. Entendido essa questão? Então, eu perco muita resistência conforme eu vou jogando camadas em cima de camadas. É por isso que essa viga aqui, que tem 4,5% menos de aço, tem 10% a mais da resistência. Entendido? E se eu fosse colocar 4 camadas, tudo mais, esse mesmo efeito continuaria acontecendo. Ok? Aqui eu vou entrar em uma outra situação. Criei duas possibilidades aqui também. Primeira possibilidade, uma viga com 3 camadas aqui. Certo? Uma viga com 3 camadas. E eu criei do lado a possibilidade onde eu tiro essas duas vigas aqui. Na verdade, eu posso parar aqui mesmo. Mas eu tiro essas duas vigas aqui. Essas duas barras aqui. Coloco mais duas barras na quarta camada. E o que acontece quando eu faço isso? Bom, o momento do ator vai de 7,6 para 7,1. Ou seja, eu perco ali, se eu for dividir aqui sobre esse menos 1, ok? Eu perco 7% da resistência com o mesmo aço se eu colocar aço na quarta camada contra colocar aço na segunda e terceira camada. Entendido essa questão? Então, esse é o problema crítico que a gente tem. Que é o quê? Que aço na segunda, terceira, quarta camada perde resistência. Por enquanto, eu estou falando de resistência. Vamos lembrar. qual a fórmula da resistência de uma vírgula? Resistência a momento do ator? Força vezes distância, ok? Isso aqui eu estou falando de momento do ator resistido. Agora, isso aqui não é tanto problema porque vai ter muito ingênuo que vai falar Ah, mas eu coloco a aço adicional para resolver a flecha, correto? Agora tem a questão. Qual a fórmula da flecha? Força vezes distância, no caso da inércia, não faz inércia. Mas a força vezes distância ao quadrado, na verdade, o módulo da cidade. Mas, multiplicado pela distância ao quadrado, ok? Isso aqui é multiplicado pela área, claro, isso aqui é tudo multiplicado pela área, mas vai ser o E multiplicado pelo D multiplicado pela área, ok? Ou seja, tudo que eu estou falando de momento fletor vale ao quadrado para resistir flecha, ok? Então, a gente já pode derivar isso aqui tranquilamente, baseado em noções básicas de resistência materiais, que essa viga aqui, ela tem 4,5% a mais de aço e 10% a mais, ou por causa, essa aqui tem 4,5% a menos de aço e 10% a mais de resistência, tá? O que vai acontecer é que eu posso levar isso aqui ao quadrado, ou seja, eu posso fazer aqui o seguinte, só, deixa eu ficar aqui, mas o que vai acontecer é o 0,955 dividido por 1,108, tá? Isso aqui vai dar 86% de eficiência, ou seja, essa viga aqui tem 86% da inércia fissurada que é essa viga aqui, ok? Então, essa viga aqui é tipo 14% mais, na verdade não é 14, é 1 dividido por esse, ela é 16% essa viga aqui da direita com 4,5% a menos de aço com resistência ao imunotator maior ela suporta 16% mais deformação, é mais rígida do que a viga com mais aço. Entendido a questão? Então, essa que é a questão crítica para a gente, ok? É esse que é o problema crítico que a gente pode ter em uma estrutura e isso que a gente tem que se preocupar em nossa estrutura como um todo, certo? Entendido isso aqui, como que a gente resolve essa situação? Bom, muito simples. Primeiro, o primeiro método que a gente pode aumentar a resistência de uma viga é aumentando a resistência dela. E aqui eu quero demonstrar uma situação. Quando eu tenho uma viga, por exemplo, com três camadas, o momento do ator é 7,612. Eu tenho que fazer o seguinte aqui, igual a 7,612 dividido por esse valor. Por quê? Na verdade, fazer o contrário, igual a esse valor dividido por 7,612. Vai dar o mesmo valor, correto? Isso aqui eu quero medir e subtrair um aqui, eu quero medir quanto de resistência eu ganho aumentando o FCK. Essa que é a primeira possibilidade, aumento do FCK. Então, primeiro eu vou colocar essa fórmula aqui e aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com 2,417. Ok? Não vai ter diferença aqui. Se der uma diferença aqui é insignificante. mas a questão é quando eu mudo para o FCK de 30, a viga com pouco aço vai ganhar menos do que 1% na resistência. Ok? A viga com muito aço vai ganhar quase 5%. Ok? Então, o domínio 4 é crítico, ou seja, o concreto falhar é crítico, a resistência concreta é quanto mais aço tem na viga, mais crítico é. Ok? Essa que é a primeira questão. Se eu mudar para o FCK 40, eu vou ter menos que 2% de diferença com 2 barras, mas mais de 10% quando eu tenho 3 camadas de aço. Essa que é a primeira questão. Agora, próxima questão que eu tenho aqui é o seguinte. Vamos imaginar essa possibilidade aqui, de máximo, digamos, quem sabe máximo de ar de aço na primeira camada mais 2 barras na segunda camada. Ou seja, eu tenho 5 barras. Ar de aço é 3,93 e o momento do resistido é 5,5. Ok? 5,547. Se eu trocasse para barras de 16 milímetros, eu teria mais do que 5,5, eu teria 5,9. Ok? Tudo na primeira camada com 4 centímetros quadrados contra 3,93. Então, eu teria mais resistência com praticamente a mesma taxa de aço. Ok? Só por jogar na primeira camada. Então, a primeira regra aqui é o seguinte. Você tem uma viga. Ela tem uma certa área de aço. Ok? A armadura da primeira camada tem que resolver toda essa área de aço se possível. Se não for possível, ok, eu coloco um pouco mais de aço que serve na segunda camada. Mas, a segunda camada já é mais frágil. Vamos lembrar. 3,5, 2,5, 1,5. Ok? Tanto se eu for imaginar aqui, eu quero demonstrar uma situação. Mas, com uma barra de 10 milímetros. A barra de 10 milímetros na quarta camada tem uma resistência tipo de 0,477. Ok? Enquanto a primeira camada tem 1,2. O que significa isso? Significa o seguinte aqui, que esse dividido por esse vai dar que ela tem 38%, 39% da eficiência. Ok? Então, entra a questão também aqui. Se eu pego esse 10 milímetros aqui e multiplico pela diferença aqui, elevado a 0,5 eu tenho o quê? Que uma barra de 6,3 na primeira camada é tão eficiente quanto uma barra de 10 na quarta camada para uma viga de 40. Agora, está a questão disso que eu estou falando para uma viga de 40, claro. Quando que vai mudar a situação? Quando que vai compensar colocar a segunda e terceira camada? Quando? Entra a questão. Normativamente, vou até aumentar a minha tela agora para explicar, certo? Mas, normativamente, o que a gente vai usar que é o conceito de viga-parede, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a nossa viga. A gente vai pegar os 15% da base da viga, ok? 15% da seção da viga aqui, e todo o aço tracionado vai estar aqui, ok? Porque quando tem uma viga, tem uma viga de 1 metro de altura, ok? Quando tem uma viga de 2 metros de altura, uma viga-parede, coisa do tipo, que é uma piscina, coisa do tipo, no caso, o que vai acontecer é que eu posso ter aço em mais camadas, desde que ela fique tudo dentro desses 15%, ok? Porque eu vou ter uma região grande tracionada, então, essa é a questão que a gente vai seguir, certo? Agora, outra questão, uma viga de 40 vezes 0,15 vai dar 6 centímetros, ok? Então, outra questão, se uma viga de 40 vai dar 6 centímetros aqui, a primeira barra ela fica tipo uns 3 centímetros, o eixo dela vai ficar tipo uns 3 centímetros aqui da base, ok? Para a segunda barra ficar no 6, não dá, ok? Agora, tem uma viga de 50, uma viga de 50 eu vou ter, vou ter aqui 7,5 centímetros, ok? Então, dependendo do caso, se eu tiver um controle adequado das vigas e tudo mais, da posição, numa viga de 50 começa a ser aceitável uma segunda camada, ok? Ela tem uma viga de 60, vai dar 9 centímetros, ok? 9 centímetros eu consigo colocar duas camadas, a primeira fica nos 3 a 4 de altura, a segunda fica nos 8 de altura, ok? Eu consigo colocar a segunda camada ela começa a ser aceitável numa viga de 60 centímetros, ok? E como é 15%? Se a gente for imaginar que cada camada está uns 4 de altura, eu só vou começar 4, 5 centímetros, né? Eu só vou pensar em terceira camada numa viga de 90 de altura, ela vai, eu posso ter 3 camadas, ok? Essa é a regra que eu vou trabalhar, ok? E uma viga de 120 de altura para ter 4, quarta camada, entendido essa questão? Então, isso que eu vou trabalhar, se eu tenho uma viga de 120 de altura, ok? A primeira camada tem um braço de alavanca de 116, a quarta camada ela tem tipo 116 contra uns 12, 15, ela tem uns 105, 100, 105, ok? De eficiência. Então, eu perdi eficiência ainda, ok? Mas foi o quê? Uns 10, 15%, ok? Então, não é tão crítico eu perder eficiência de quarta camada quando eu tenho uma viga com mais de metro de altura, ok? Mas vigas usuais vai ser uma camada para a viga até 40, ok? 50 que aceitava no primeiro caso uma segunda camada, 60 ok, já aceitava uma segunda camada. Por quê? Porque realmente uma viga de 60, aí ela tem espaço para eu colocar a primeira camada aqui embaixo e a segunda camada ainda dentro desses 15%, ok? Eu vou ter uma perda de resistência ainda, mas não é crítica e ela vai até ajudar a resolver um pouquinho de fissuração, então não é um problema grave, ok? Essa é a regra que a gente vai seguir com base sempre, entendido essa questão? Então, não faça jamais viga de 40 com segunda, com terceira, com quarta, com quinta camada. Daí você vai dizer, não Gilberto, mas lá na minha obra eu tenho uma viga que não cabe tudo o aço na primeira camada e eu vou te dizer que não, você não tem. Vamos primeiro, a situação aqui é o seguinte, uma viga vai ter no mínimo, uma viga apertada vai ter tipo uns 12 de largura, ok? Eu posso fazer uma viga de 9 e a viga de 12 tranquilamente, ok? Uma viga dessas, ok? Com ferro de 10, o momento máximo é 2.4 torno a força metro. Mas se eu colocar tipo 2 ferros de 16, o momento máximo é 5.89, ok? Agora eu vou entrar uma questão, ok, 5.89 torno a força metro. Isso aqui, tem que ter a questão, esse 5.89 aqui, não, ele tá, isso aqui é só um momento doutor resistido, ele é sem o coeficiente de segurança, tá? Isso aqui é um momento doutor, eu tiro 1.4 aqui, ó, e vai me dar o quê? Vai me dar aqui uma viga com 2 ferros de 16, suporta 4.2 torno a força metro. Imagina uma viga bi-apoiada, estamos imaginando bi-apoiada, pl² sobre 8 vai dar 4.2, então 4.2 vezes 8, ok? Elevo isso aqui, desculpa, dividir para dar umas 2 toneladas por metro, carga enorme para uma viga, e elevo isso aqui na 0.5, é uma viga que vence o volume de 4 metros tranquilamente com 2 ferros de 16 aqui, mesmo com uma carga relativamente considerável. Agora entra a questão, não Gilberto, vai dizer que eu tenho umas vigas que vão precisar 5, 6 metros e eu tô fazendo de 40, ok? Agora entra a questão, tecnicamente falando, o que eu posso fazer é colocar uma barra de 20. Ok? Ela vai vencer o volume de 5 metros ainda com 12. Só que entra a questão também, isso aqui eu tô pegando esse momento aqui, ó. Se eu tô pensando em fazer vão de mais de 4 metros, eu posso começar a fazer uma viga um pouquinho mais larga, que é uma viga de 14, viga de, sei lá, 20 de largura, vai caber 4 barras, ok? E daí uma viga de 20 por 40, coloco 4 ferros de 20 nela, nossa, mas é muito aço, Gilberto. Sim, é bastante aço, por quê? Porque uma viga dessas, ela precisa de bastante aço, eu quero vencer vão grande, é, e eu quero fazer a viga pequena, adivinha só, você vai pagar tudo com aço, ok? E daí ela consegue vencer o vão, mesmo que você tem um carro que está de 3 toneladas por metro, ela vence o vão de 5 metros, ela vai acertar tranquilamente, ok? Então a regra é o quê? Se você tem um vão pequeno, vai passar tranquilamente uma viga pequena, um aço pequeno. Quando você começa a aumentar o vão, você tem que começar a aumentar a viga, ok? Se não está cabendo todo o aço na primeira camada, você aumenta a largura da viga também, porque daí cabe, ok? Uma viga de 20 de largura cabe em 4 ferros, tranquilamente. Uma viga de 25 de largura cabe em 5 ferros, tranquilamente, ok? A gente vai aproveitar esses ferros e colocar um diâmetro pesado, ok? Quando você está chegando a uma viga de 50 a 60 de altura, aí você pensa, ok, agora eu vou trabalhar com segunda camada, certo? Mas aqui entra a questão que, mesmo trabalhando com segunda camada, eu tenho que lembrar que, eu não quero colocar tanto aço na segunda camada, eu posso colocar que seja a principal, aço na primeira, e o que for necessário na segunda camada, porque a segunda camada é mais difícil de armar, até tem um vídeo meu sobre como armar vigas na segunda camada, tá? Mas é mais difícil de armar ela perde eficiência e não compensa. Entendido? Entendido essa questão? Então, vamos lembrar, mais que 50, duas camadas, ok? Duas camadas, tá? Da 90 de altura, eu posso pensar em terceira camada, ok? Tá? 120, eu penso em quarta camada, tá? Mas se a minha obra tem viga de 30 e 40 é tudo na primeira camada, ok? Vigas de 30, 40, até 50, vai ser tudo viga, que eu vou resolver tudo na primeira camada, colocando um diâmetro maior de vergalhão, tá? Que a questão é, um diâmetro maior de vergalhão eu vou ter mais eficiência com o menor peso, e se for menor peso, é menor custo, além de ser mais fácil fazer uma viga e colocar 3 ferros de 16, o que é colocar 8 ferros de 10. Entendido essa questão? Então lembre disso, se você quiser saber mais sobre otimização de estruturas, sobre economia, sobre conceitos de dimensionamento de concreto armado, eu tenho um curso de concreto armado, onde demonstro esses fatores, demonstro a otimização de estruturas, demonstro desde os conceitos base de pré-dimensionamento, para a gente já começar modelando a estrutura correta em vez de sair chutando estrutura e depois ter uma estrutura que não faz sentido e daí entupir de aço porque você não sabe resolver a estrutura, ok? Dentro do meu curso eu demonstro configurações, concepção, pré-dimensionamento, lançamento, depois ajustes, correções, otimização e detalhamento de uma obra de concreto armado, beleza? O link do meu site vai estar aí na descrição, no link tri, você acessar o link do meu site e dentro do meu site tem o meu curso de concreto armado, mas por enquanto seria isso então e até a próxima.